Fala galera, então vem com mais um unboxing aqui pra vocês galera Olha aqui, nessa caixa aqui, então o que vocês acham que tem aqui galera Então vamos abrir aqui e descobrir, bora lá E olha aqui galera, como vocês já estão vendo aqui, cartuchos aqui Cartuchos aqui de tinta galera, como vocês estão vendo, colorido e preto Olha aí, da HP, serve pra vários tipos de modelos de impressora HP No meu caso é a 2776 Mas olha aqui, aqui tem indicando os modelos Tem 1275, 2374, 2375, 2376, 2775 e 2776 Também a 6475 e 6476 Olha aí Três vezes mais páginas Esse modelo aqui que é o 667XL Ele, se eu não me engano, é 400 páginas cada uma Quando tá imprimindo Olha aí Qual coisa eu vou tá deixando o link aí na descrição Caso vocês tenham interesse, beleza Olha aí O preto e o colorido E é isso galera Se vocês gostaram aí, se inscrevam no canal Deixem um like, comentem, compartilhem Valeu Tchau Tchau Tchau